Salve galerinha ligada no Chagas Channel! E hoje a gente está... E hoje está começando mais um Chagas Responde! Vamos responder aqui para vocês algumas das curiosidades, as perguntas que vocês deixaram para a gente nas redes sociais, no Youtube aqui, e é isso aí! A primeira pergunta é da Graziella Kikuchi. Japa, faz um vídeo falando sobre seus esmaltes, marcas e tals. Um cheiro nos olhos doces. Ai meu Deus, já vai começar assim já, véi? É, aqui eu não tenho muitos esmaltes, porque na verdade na fábrica não pode ficar passando. Não! É sim! No Brasil tinha vários, 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 porque eu adoro fazer a unha toda semana, desenhinho e tudo mais. Mas aqui, ou tem que ser só base, ou então a cor bem clarinha, discreta, que quase não dê pra ver. Então, eu quase que não me uso muito e eu compro esses baratinhos, mas esse que tem no Rio Acuente nem tem mais. E no Brasil eu usava o Impala e o Colorano. Só! Próxima pergunta! Pergunta do Marcio KKS. Vocês assistem filmes, seriados ou séries? Nós assistimos, né amor? Gostamos bastante. Porque a única coisa que a gente faz aqui é assistir filme, assistir série, assistir desenho. Na verdade não tem muito tempo pra isso. O tempo que tem a gente quer ficar descansando, então quase a gente já não sai muito de casa. Mas a gente assiste alguns, né amor? A gente inclusive tá assistindo uma série bem bacana, que a gente acompanhava no Brasil e agora já tá na décima não sei qual temporada. E a gente pegou desde o começo pra recapitular tudo. A gente assistiu ela várias vezes, só que nunca conseguimos assistir até o final. Então a gente sempre começava e parava, começava e parava. E assim é começando outras temporadas, temporadas, temporadas e a gente acabava ficando pra trás. Então, mas agora a gente tá pegando certinho. Pegando firme e vamos terminar. Qual que é o nome da série? BOOS! Anime assim, geralmente a gente assiste o que já passava por aí, tipo, né? Dragon Ball, essas coisas, né amor? Quando tem um tempinho a gente acaba assistindo alguns desenhos. A gente já assistiu um tempo atrás o Dragon Ball, a gente pegou o GT inteiro. Ali tá assistindo Pokémon. Tô assistindo Pokémon desde o começo. Filma a gente assiste o que tem. É, lançamentos. Tem na internet lá, não é assim. E eu assisto às vezes a novela das nove. E eu assisto assim, meio pingado. Tô bem atrasada, acho que tô uns dois meses atrasada. A novela já acabou, ela tá assistindo ainda da novela que já acabou já. Ela tá assistindo agora a favorita. Certamente que sim. Mentira! Então, sobre essa série, gente, assistam porque é muito legal. Assista, bônus, bônus é da hora. A próxima pergunta é da Lika Corbin. Gostaria de saber qual é a religião de vocês? Estou adorando os vídeos. Não, não é isso que ela falou, não. Gostaria de saber qual é a religião de vocês? Estou gostando bastante do canal Beijos. Aí sim. Ah, velho. Religião é uma parada meio... Pá! Pá! Porque minha família é... Uma parte dela é bem religiosa, sabe? Alguns ainda frequentam que são testemunhas de Jeová, né? Eu não gosto muito de falar sobre religião, assim, porque são critérios de opiniões diferentes sobre o tema, né? Por exemplo, a família dela, acho que é católica, né? Minha mãe é católica, mas a minha avó segue o Seichon Noye, que é budista, né? Eu acho que é budista. E sobre religião é difícil alguém chegar sempre à mesma conclusão. Então o que eu penso sobre isso é que eu tenho fé em Deus, certo? Isso eu tenho em mente, a minha convicção é essa. Mas é isso, não tem muito o que falar sobre religião, né? Se eu fosse... Que eu não sou batizado, eu não sou nada, ela também não é. Mas a gente tem fé em Deus, eu acho que esse... E é o que importa. Porque esse é o caminho, né? A gente acreditar em Deus, ter fé e é isso. João Eduardo Alves Pinheiro. O Japão conta com quantos feriados anuais? O Japão conta com 16 feriados nacionais, mas nós, peãozada, né? Nós não... Não pega todos? A gente não folga igual o japa. E só que o curioso aqui do Japão, você fala, Pô, mas só tem 16 feriados no ano. Só que o feriado aqui é prolongado. Nunca é igual no Brasil, que é só um dia, né? É, dependendo, assim, o que a gente pega é prolongado. Esses outros no meio, assim, é um dia só. A maioria deles trabalham no feriado, é uns ou outros que conseguem folgar. E o que a gente pega é... Maio. Que fica aí, dependendo dos três dias. Isso depende muito do calendário de cada fábrica. Não é bem, assim, ó, é tantos dias de feriado. Depende do nosso calendário de fábrica, da sessão e tal. Tem ano, pra você ter uma ideia, tipo, que a gente pega três dias, tem ano que pega quatro, tem ano que pega cinco. Isso em maio. Depende da produção. Depende muito da produção. E da produção de cada sessão. Se a minha tá mais corrida, eu folgo o medo. Se ele tá mais folgado, ele folga mais. E se inverso. Seguindo, a gente pega em maio... Agosto. Agosto. Novembro. Mas novembro é só da nossa fábrica. É, só da onde a gente trabalha. E depois dezembro. Pegam dezembro e janeiro. É, dezembro e janeiro. Que é o final do ano. Só. E esse ano vai ter agora em julho, né? Agora em julho. Esse mês que a gente tá, vai ter um feriadozinho lá. Feriadinho de um dia pra mim. Ah, de dois pra mim, ué. Então, só pra vocês verem como varia. Ela, por exemplo, vai pegar um dia esse mês e eu vou ficar dois dias parado. Mas, na verdade, o que eles vão fazer não é bem um feriado. Eles vão dar um descanso pra gente pra montar uma festa lá na fábrica. Inclusive, eu acho que vai rolar um videozinho. Se não tiver chovendo, porque é aberto. Se liberarem, né? A gravação. Aí a gente mostra pra vocês como que é. Então é isso. O Japão conta com 16 feriados anuais. Só que a gente não pega pra ver. Nando Anoni. É verdade que na praia o pessoal vai de roupa, mesmo tendo sol? É, a gente foi na praia aqui umas duas, três vezes. Ah, velho. Na moral, assim, eu tirei a camisa. Eu tirei só a camisa. Eu tenho tatuagem aqui atrás do braço. Eu tenho tatuagem aqui. Ali tem tatuagem também no braço. Nas colas. Na perna. Não pegou nada. Até onde a gente sabe, em alguns lugares não é permitido, por causa da tatuagem. Mesmo sendo um lugar, digamos, público. O pessoal encana uma feia. Só que os japoneses, eles são acostumados, sim, a usar roupas, né? Então, eles vão de manga longa, chapéuzão, porque eles não gostam de pegar cor, eles não gostam de ficar bronzeado. As mulheres, homens, eu acho que não são tanto assim, né? Tinha uns, né? Tinha uns, né? Tinha uns, né? De bermuda, assim. Mas não usam biquíni e sunga. A gente não vê. Ou é bermuda. E as mulheres, eu vi uma de manga longa, aquelas de nadar mesmo, assim, manga longa, aquelas coladas. Mas elas não gostam de tomar sol. Então, a maioria delas nem entram na água, elas ficam debaixo do guarda-sol, porque... Ah! Sem contar a praia. No verão, aqui... Ah! Até assustei, né? Ah! Aqui é o contrário, gente. É do contra. Japão é do contra. Ah! Japão é do contra. No verão, as mulheres usam manga longa e calça. E no inverno, pode estar nevando e elas estão de shorts e saia. É ou não é? É, é, é. Se a gente assusta, elas não usam nem meia calça. É, é, é. Para com essa porra, hein? É, é na pele, é na cara, na coragem mesmo. Na neve, menos 3 graus, menos 5 graus, elas estão de shorts, de blusona e tremendo de frio. Porque elas não gostam de ficar morenas. Pra entender. É, acho que, sei lá, acho que a pele é muito sensível, né? Que o japonês é meio amareladão, né? Eu estou sentindo uma treta! A gente não é acostumado a ver como é no Brasil. Você chega na praia no Brasil, tá todo mundo de biquininho, uma rapaziada de sunguinha, papapá, 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 papapá. Aí tem a titia que está de maiô, você não ouve essas coisas. Ou não. É, ou não. Mas você não vê assim, tipo, igual no Brasil. É treino de roupa mesmo. Aqui você vê o galá de roupa, camisa, às vezes blusa. É assim, né? Na blusa, que eu digo, é uma camisa mais compreta. É porque elas odeiam ficar bronzealhada. É. Mas mais branco, mais bonito. Pra entender. E é isso, pessoal. Estamos encerrando este vídeo. Se você gostou, dá aquele like maroto. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Deixa aquele like. O que mais? Compartilhe o vídeo. O que mais? E se você quer aparecer no próximo Chagas Responde, deixe aqui nos comentários com a hashtag Chagas Responde. E a gente faz o vídeo certo? Beleza? Fechou? Siga-nos nas nossas redes sociais, galera. Aqui não, aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. É nóis! Só te ver por aí. Só te ver por aí. Só te ver por aí.